E aí a sua loja multimarcas, usados você tem mais de 70 veículos, 0 quilômetro? 50 veículos. Aqui você vai fazer um ótimo negócio, tem variedade, os carros realmente estão impecáveis para você que quer fazer uma ótima compra. Pode inclusive trazer seu carro com parte de pagamento que vai fazer negócio. Vamos começar mostrando esse Gol. Gol 16 Válvulas, vinha 2001, a partir de R$ 17.000. A partir de R$ 17.000, esse daí R$ 7.000. R$ 17.000. Aproveita e mostra já esse Gol, fica super bonito, é uma cor também muito procurada, é o preto. Você vai fazer no Gol a partir de quanto? R$ 27.000, linha 2001. Linha 2001, R$ 27.000. Você quer agora ver seminovas? Olha, você tem um Passat como esse maravilhoso, R$ 99. R$ 99, turbo, câmbio Tiptronic para R$ 55.000. Vai negociar para quem vier aqui? A gente conversa. Sempre passe o papo, isso é gostoso, né? Você tem, olha, a Car, Gol, tem Palio, tem Blazer, tem um Audi, R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 6.000, praticamente zero. O povo precisou vender, vem para cá, Ricardo. Traz para cá que a gente fica. E agora essa Cherokee 98, então? R$ 55.000. O que que ela tem? É completa. É perfeita. A Cherokee, se você estava procurando, aproveita a seminovas, porque realmente ela está linda, essa cor é maravilhosa. Olha só o que você tem aqui, a variedade, você tem o Honda, você tem agora um Omega 96, esse está super bem também. Omega CD 96 automático, esse carro para R$ 21.000. R$ 21.000. Venha negociar, venha chorar, você tem Palio Weekend, você tem mais Omega, você tem Vectra, você tem uma Mercedes maravilhosa como essa e agora essa BMW 95 vai ser M5. E M5 é esportiva, né? Esse carro para R$ 69.000. R$ 69.000. Gostou? Venha para cá, venha bater papo com o pessoal que com certeza você vai fazer um ótimo negócio. É de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 8h30 às 18h. Dois endereços, na Rua dos Trilhos, R$ 1297 e R$ 1886. Plantamos ao de semana, Rua dos Trilhos, R$ 1297, telefone. R$ 6096, 2001. Bom negócio para você é aqui, estacionamento ao lado, total conforto, variedade, tem muito mais carro em estoque para você. E a VL Multimarcas é aqui.